Agora pra minha fuga triunfal, o Artel! Aula infinita e... Acho que não. Eu provoco com o meu Artel. Viu como ele te provoca? Provoca, provoca, provoca! Às vezes o destino precisa de um subvencil. Não, não! Não! Olha como ele vai! Não sei como você dorme à noite, mas vou cuidar do meu Teve e cheio! Segredo! É errado matar quem mata? Eu penso nisso depois. Tá de boa? Olha que brinquedo! Há! Eu vou cuidar! Eu vou cuidar da minha própria vida! Quando me veem, é tarde demais pra perder perdão Quando me veem, é tarde demais pra perder perdão Quando me veem, é tarde demais pra perder perdão